Então de volta ao vivo aqui pela TV da Semana com o Semana Esportes pra você nesta quarta-feira. Bom, é o seguinte, neste bloco nós vamos trazer outras informações, claro, pra você vamos falar de Taça e Libertadores, mas vamos complementar aqui o nosso noticiário local com a opinião do André sobre a decisão do torneio de futebol de areia do bairro Aparecida, tendo aí a sua decisão, como falamos no bloco anterior, na noite de hoje. E é válido isso aí, André, as pessoas acompanharem e se movimentar e incentivar o esporte local, porque afinal é a origem de tudo, é no bairro, é na comunidade, né André? É verdade, um grande evento, um grande time de chegar, tudo está perfeito, né? Apesar de todos os participantes do André forem vitoriosos e estarem presentes nessa confissão, eu estarei saindo aqui de Caratim nas duas horas, retorno previsto, por volta de sete horas, sete corpões, eu pretendo chegar um pouquinho mais cedo pra ver lá a decisão, tanto primeiro do terceiro lugar como o ministro. São dois horas. É, com o ministro também do primeiro lugar. Terceiro e quarto lugar e a decisão. Não precisa chegar a tempo, porque não tem nenhum empatinho, não acompanharia pra fazer esse debate. Bom, vamos fazer o seguinte, então, ainda nessa linha do esporte local, né, o Cláudio Maguila esteve aqui pela manhã, pediu pra que ele divulgasse, Jorginho, né, um torneio que ele vai fazer envolvendo várias equipes aí de outras localidades e de Caratim também, é o caso do União Rodoviários, né, pra garotos até 12 anos, né, e ele vai aproveitar esse feriadão, feriado de 21 de abril, de amanhã, né, de Tiradentes, assim como no final de semana, pra realizar esse torneio. A gente gravou ali um trechinho rápido com o Maguila, fazendo o convite pras pessoas prestigiarem e vamos reproduzir aqui agora, no nosso programa, e depois a gente comenta. Vamos ver? Nós vamos estar realizando um torneio, categoria infantil, com a participação do Rodoviário, América de Santa Virgínia, representando Caratim, junto às outras cidades que estarão vindo participar desse evento, mais uma vez, que nós estamos promovendo. Cidades como Ipanema, Teoflotone e Periquito, que vão estar presentes nessa competição. E a gente deixa aqui um convite a todos os torcedores, os pais de alunos que possam estar prestigiando esse torneio que se inicia amanhã no Campo dos Rodoviários, tendo também o seu término no estádio Tancredo da Sacampo dos Rodoviários, no Sá, pela manhã. Então a gente deixa o convite aqui para que possam apoiar mais uma vez esse trabalho que nós estamos realizando, e bem realizando durante os anos, entre as categorias de base de futebol de nossa cidade, principalmente da equipe do Rodoviário. Qual a idade dos participantes aí, dos jogadores que estarão nos clubes? As idades serão jogadores com 12 anos, 14 anos e 16 anos. São três categorias envolvendo, participando dessa competição. O Jorginho vai aproveitar o feriadão, um tempo mais longo, para que se possa colocar as crianças, os jovens, os adolescentes em campo. E o JB fica doidinho nos bastidores aqui. Mas, enfim, nesse período que se tem para aproveitar para esse tipo de torneio, que também é importante, é o exemplo que falamos do torneio do Hércules. Se aproveitar os tempos aí, o futebol se faz na comunidade, nas ruas, e é assim que se promove o esporte. E o Cláudio Maguila, nosso amigo, que faz esse trabalho relevante, também está aproveitando esse tempo para isso, não é isso, Jorginho? É, o Maguila vem sempre incentivando também, participando de torneios em Caratinga, fora de Caratinga. E esse feriado vai ser importante sim, essas equipes que vêm fora de Caratinga, quer dizer, aí o Marreta, essa galera aí que gosta também de mexer com as categorias de base, é bom ir lá prestigiar, de repente tem alguns jogadores interessantes, que agradem eles para o time deles, pode também oferecer outros jogadores do time deles também para essa competição. então é importante sim, né, nessa manhã e tarde, né, de quinta-feira aí, esse feriadão aí de 21, né, dia de Tiradentes. É, de quinta até domingo, né, ele vai estender aí os jogos ao longo do final de semana. O pessoal já está falando na rua aí, né, domingo foi dia de Tiradilma, né, quinta é dia de Tiradentes, quer dizer, é um negócio de tira aí que eu não estou entendendo muito Até agora meu Vila saiu. Mas não é hora de falar no Cruzeiro, não, mas eu tenho que, eu tenho que anunciar aqui. Rapidinho para te seguir o programa. Já estou provocando o André aqui, meu amigo Flávio Rocha, o Flavinho, grande jogador, cracaço de bola, ele está aqui. Magalhães, pode falar para o André que é para preparar o lombo, o Campinense vai tirar o Cruzeiro, tenho acompanhado o Campinense, o goleiro, o Gleitson, é meu amigo, já jogou comigo, então prepare o lombo, André. O Flavinho, o Flavinho é fenômeno, trabalha na autoescola, é instrutor de autoescola, joga demais, mas ele está contundido, André. Ele se esboa de jogar lá no veterano, qual posição que você acha que ele quis jogar? Aí ele machucou. Fala alto aí para o Flavinho. Você entra avante. Lateral direita, ele joga na minha posição, rapaz. Aí o que aconteceu? Tem três meses que ele está no departamento. Mas o que tem a ver isso? Você fez alguma mandinga aí para o cara machucar? Eu não fiz, não. Coisa desse tipo? E para o Flavinho eu não faço mandinga, não. Mas ele falou para você preparar o lombo aí. Como é que é? Já me comentaram um negócio disso aí na rua aí, um negócio de exemplo do Dr. Marcílio, que o Dr. Marcílio faz 20 ressonâncias magnéticas e não acha nada do joelho, você vai lá e fala que o joelho dele está bichado. Então o negócio é errado. Já está me contando. Marcílio, para de jogar de lateral direito. Já está me contando isso aí, entendeu? Agora, em relação ao comentário, seu meu amigo Flavinho, eu já chutei o balde aqui há muito tempo em relação ao David. Agora, por sorte dele, parece que o Campinense está dando prioridade ao campeonato lá, que para o treinador do Campinense... Copa do Nordeste. Pode achar já o Cruzeiro, senão... Não fala da Libertadores, né? É Copa do Mundo para ele. Então ele vai entrar no campo hoje com seis reservas diante do Cruzeiro. Isso, vamos falar do Cruzeiro no terceiro, quarto, Cruzeiro, Atlético. Agora vamos falar do Libertadores. Porque, afinal, é importante destacar aqui a taça Libertadores, que teve jogos interessantes com muitos gols, né? Na noite desta... Corta para cá, por favor, Rafa. Na noite desta terça-feira, né? O Penharol do Uruguai, por exemplo, ele venceu por 4x3 o Esporte em Cristal. Penharol do Uruguai, 4x4... Vai lá, JP, vê lá o que está acontecendo. 4x3 aí para o Penharol sobre o Esporte em Cristal. O time tradicional, no Libertadores, como o Penharol, ganhando bem, né? Tivemos também o Atlético Nacional e o Huracan empatando por 0x0. E tivemos um jogo com a participação do Brasileiro, uma outra partida antes. São Lourenço e LDU empatando por 1x1. E aí sim, um jogo com a participação do Brasileiro. Grêmio 1, Toruca 0. São os quatro jogos que movimentaram a taça Libertadores na noite desta terça-feira, né? Vamos colocar alguns desses lances aí para você, para que a gente possa ver os gols. E para que vocês possam comentar, se der, a gente vai começar com o Penharol, né? E com a vitória do Penharol sobre o Esporte em Cristal por 4x3. Está aí na tela para você. E aí vão ficar à vontade, de repente, vendo os lances e comentando. E já já te falo de quais são os próximos... Não os confrontos que ainda não temos definidos, né? Mas quais são os classificados já para as oitadas da Taça Libertadores. Jorginho, Penharol 4x3 no Esporte em Cristal e o Penharol jogando aí e conseguindo essa boa vitória, né? E pelo grupo 4 da Taça Libertadores da América. Jorginho, como é que você vê essa performance aí do Penharol do Uruguai e essa boa vitória obtida pela equipe? Diga lá. Ó, Léo, essa rodada da Libertadores, ela teve sim a necessidade dela em função da próxima fase, né? De formar o chaveamento da próxima fase. Mas a maioria dos jogos foram praticamente amistosos. Esse jogo, por exemplo, é o inverso, né? O Penharol e o Esporte em Cristal, Penharol terceiro colocado com 5 pontos, o Esporte em Cristal 4 colocado com 4. Os dois foram eliminados, porque nessa chave se classificaram o Atlético Nacional com 16 pontos e o Huracan da Argentina com 8, né? Primeiro e segundo colocado, respectivamente, desse grupo 4. Essa partida, então, tem lance porque não teve gol, né? Atlético Nacional e o Huracan pataram em 0x0. Então, a gente está vendo o jogo da eliminação dos outros dois times da chave, né? Só para fazer esse preâmbulo aqui. Diga lá, Jorginho. Mas, então, a função maior dessa rodada foi preparar, né? Saldo de gols, pontuação, justamente para fazer o chaveamento, né? Da próxima fase da Libertadores. A única partida que eu acompanhei foi o Grêmio, né? Nós vamos comentar sobre ela daqui a pouco. E também foi um jogo morno, um jogo... O Grêmio quanto o Toluca não teve muito interesse em vibrar com partidas de Libertadores. Mas o mais interessante é que hoje, hoje e amanhã, né? Termine essa fase da Libertadores para ver se na próxima sexta-feira a gente já sabe, já, né? As próximas rodadas, né? Onde vão ficar os clubes brasileiros, né? Até quinta, né? Se definem os confrontos, os classificados, são 16, né? E já tem 12 conhecidos, né? Vamos conhecer mais quatro, né? Totalizando-se aí 16 e aí saberemos quais serão os confrontos das oitavas final. Mas vamos saber na sexta, eu acredito que é na sexta-feira, né? Ou na quinta, depois da rodada, né? É, mas já vai ser depois da meia-noite, então eu não vou perder para você, irmão. Bem lembrado. Vai ser na sexta-feira. É o que não costuma correr, né? Geralmente é pé. É verdade, né, Léo? É que o interesse nosso é saber as equipes brasileiras, né? Quem vai pegar, quem não pega, aquela coisa toda. Eu acredito que o André deve estar torcendo muito aí para o Atlético pegar logo um Corinthians de cara, um Bocajú, né? Decidindo na Argentina, né? Para ele poder chegar aqui com aquele galão da massa dele aqui, com as coisas que ele gosta. Ai, ai, ai. Bom, André, antes que fosse que ele fale, eu peço a produção para colocar para a gente os gols do empate do São Lourenço com a LDU, pelo Grupo 6. Este grupo é o mesmo do Grêmio. E o São Lourenço, assim como a LDU, é exemplo do que eu falei da chave anterior. Os dois estão eliminados, né? Os dois estão fora. Esse jogo terminou empatado por um a um. Foi para cumprir tabela apenas. A gente está vendo os gols, né? Mas quem se classificou nesse Grupo 6, as duas equipes que avançaram às oitavas, foram o Toluca do México com 13 pontos e o Grêmio com 11. Os dois que se enfrentaram, o Grêmio venceu por um a zero. Na sequência, a gente vai ver os danços com o gol da vitória do Grêmio. André, você. É, esse jogo aí não valia mais nada, só para definir que vai ficar em terceiro e quarto mesmo. É o famoso jogo com o Padre, sem muita vontade. Agora, o interessante, né? O São Lourenço, uma campanha ruim, esperava mais desse time, embora vendeu todo o plantel dele, os melhores jogadores do ano passado, para a Europa, para variar, e fazer uma campanha dessa, né? Porque, sem ser o River Preste, é o outro time argentino que tinha sido campeão da Libertadores. Agora, Léo, é interessante o jogo do Grêmio ontem, embora não foi um jogo de grandes emoções, mas o Grêmio fez o papel dele de 1 a 0, porque o time do Toluca é um outro time muito bom, e claro... Vamos ver os lances do Grêmio aí, Jorge. 1 a 0, foi 10 a 0 para o Grêmio, porque... Né, Jorge? A cara do Grêmio, né, André, essa vitória? Confirmou, confirmou a classificação dele com o segundo colocado, né, e dando chance de um, tanto do São Lourenço, como o outro time que patou ele. Bem a cara do Grêmio, André, Jorge, vitória por 1 a 0, vitória apertada, meio que na raça ali, não foi lá um grande jogo, mas a equipe gaúcha, a gente vai ver os lances com o gol, né, ela cumpriu seu papel, né, venceu, se classificou, está nas oitavas, né. Já havia, inclusive, se classificado anteriormente, né, para as oitavas, mas ontem cumpriu a tabela, de uma forma favorável, né, cumpriu a tabela já classificada, ao contrário dos adversários da chave, como falamos há pouco, que cumpriram tabelas já eliminadas. Diga lá. É, eu vou discordar do André, eu não concordo que o jogo foi de grandes emoções, não, porque... Pereira, mas o gol... É, foi um jogo de 1 a 0, eu vi um Grêmio jogando, eu vi um Grêmio jogando, o Toluca deixando o Grêmio jogar, o Toluca jogava, o Grêmio deixava, quer dizer, um jogo de passes... Eu falei assim, que não foi um jogo de grandes emoções. Ah, sim, então... E não foi. É, não foi de grandes emoções, eu interpretei errado. Então, assim, foi um jogo de cumprir tabela mesmo, o Toluca, me parece, também veio com alguns desfocos, né, preservou alguns jogadores, não veio com a sua equipe principal também, certo? Então, foi um jogo em que o Grêmio jogou e deixou jogar, o Toluca jogou e deixou jogar, jogador com muito passe no meio de campo, muita posse de bola, o que não é tradicional das equipes do Sul e muito menos do Grêmio, porque o Grêmio gosta de jogar e pega pesado na marcação, não deixa jogar, não é isso, André? É verdade, interessante também esse jogo hoje. Então, essa rodada da Libertadores, vamos ver hoje, hoje nós vamos ter Boca e Bolívar, parece, né? Isso. Boca e Bolívar. Vai para o jogo. É um jogo que tem tudo para dar um aquecimento, né, nessa rodada da Libertadores. E hoje nós temos Corinthians e Cobressal, né, o Corinthians encerrando a sua participação na primeira fase, já está também classificado, mas precisa aí vencer, deve vencer o jogo em São Paulo, né, e para melhorar a sua posição no geral, isso, como a gente tem frisado, isso é importante para definir aí o adversário nas oitadas. Ele, para ser o melhor time brasileiro, com o melhor colocado, ele tem que golear o Cobressal, que é um time fraco. Isso. Agora, é interessante, Jorge. É, pelo superar o Atlético. Isso. Ele tem que vencer o Cobressal com seis gols, de menos seis a zero. Cinco a zero, o Corinthians empata com o Atlético em tudo, vai ter que ir para a tampinha para ver quem... Para o ímpar, né? É. E o Corinthians hoje com o time misto, tá? Não com o time titular. Vai se preocupar mais o Tite com a Paulistão, por enquanto. É, hoje o time misto. Bom, André, nós temos classificados, então, já para as oitavas de final do Libertadores, né? A gente tem uma arte preparada aí para colocar no ar, para que vocês possam acompanhar. O Rosário Central, da Argentina, né? Já está aí garantido na fase de oitavas. Assim como o Nacional do Uruguai, né? Também já está lá. O Atlético Nacional da Colômbia está aí, para você conferir. Está bem classificado. O Huracan da Argentina, né? Garantiu vaga nas oitavas. Também o Atlético Mineiro, o time aqui do nosso país. Mas, obviamente, né? Já está lá. Independente do Vale, do Equador, que é do grupo, né? Do Galo. O Toluca, do México. O Grêmio, como falamos há pouco. Classificado pelas oitavas. O Puma, do México. Depois de Cátira, da Colômbia. O Corinthians. O Corinthians aqui é um dos favoritos também do Brasil. Então, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze equipes, como eu antecipei há pouco, né? Das dezesseis que irão se classificar. Doze. Já são conhecidas. Com os jogos de terça, que a gente já vem destacando aqui. Jogos de quarta, né? De hoje à noite e de amanhã, quinta. Conheceremos os outros quatro classificados. E já aí, pela madrugada de sexta, como bem brincou o Jorginho, né? Mas, brincou falando a verdade, né? A gente já conhecerá os confrontos das oitavas final da competição. Jorginho, o que você acha desses times aí? Ainda que não tenhamos ainda a definição de todos eles, né? Já dá para ter um esboço, né? Não, mas o esboço já tem. Mas para a gente sentir mesmo e já começar a fazer previsões ou até mesmo prognósticos, é só a partir de sexta-feira, quando a gente tiver já a certeza de quem vai jogar com quem. Não é isso, André? Verdade. Porque aí, até agora, nós estamos só no campo da hipótese, né? Então, a realidade é que a rodada de hoje e a última, né? De quinta-feira, é que vai definir realmente a próxima rodada. Nós já vamos para o playoff, né? Para aquele playoff final, aonde são as oitavas de finais, vamos dizer assim, que é a fase de mata-mata, né? Aí sim que vai começar a Libertadores, no meu entendimento, que começa a Libertadores, verdadeiramente. Verdadeiramente. É outro campeonato, né? Porque a fase de grupos, André, todos jogam entre si, em turno e retorno, né? Classificando-se dois para a próxima fase. Mas agora é um mata-mata, como falou o Jorginho, como todos sabem, né? Com o jogo de ir de volta. E a gente sabe que quando chega nesse estágio, a conversa é outra, né? Não podemos esquecer que ainda tem um terceiro melhor colocado geral, que é classificado também, não é só o primeiro, o segundo não. Não, o terceiro melhor colocado geral hoje é o Atlético, é o Galo, certo? Não, Jorginho, mas... Pode ser superado pelo Corinthians, sul-Corinthians vencer o Cobressal com a diferença de seis gols. Você está falando, amigo... Hoje, no geral, o terceiro colocado geral... O Atlético, o primeiro da chave. É o primeiro da chave e é o terceiro no geral. O terceiro no geral, é. É, mas geral em pontuação. Mas o time que tem um sistema dentro da Libertadores, que tem um time... Não, o primeiro contra o décimo sexto, o segundo, o décimo quinto. Que consegue classificar como terceiro melhor campanha da Libertadores. É para completar os dezesseis. Exatamente, entendeu? Para fazer as oitavas. Isso. Então, o primeiro contra o décimo sexto, o segundo geral. Aí está incluída a classificação, obviamente, por pontos, mas também tem saldo de gozo. É a melhor campanha, vai ficar em primeiro, né? Primeiro colocado, logicamente. E assim sucessivamente. Bom, vamos fazer o intervalo, né? Está aí o raio-x da Taça Libertadores. Agora a gente faz o intervalo na volta, tem o Luciano Atlético para você. Aqui no nosso programa, tem reforço chegando no lugar. A gente vai falar sobre isso. E ainda hoje tem Cruzeiro também para você aqui no Semana Esportes. E faz a pausa rápida e volta já, já.